Moreninha linda Talvez não faria o que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos eu juro querida que vou morrer Não vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Escuta só essa história que eu vou contar aqui pra vocês agora Escuta só Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pedi uma carona, eu abri de bom destreza Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Foi o dia mais feliz Do que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus O meu carro, ela sumiu Oh, bandida, porta pra cá, trem! Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Eu só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Chamosa na direção Dou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem absorvição Mas me darei um castigo Vai ter que viver comigo Urubar meu coração